Olá, pessoal, bem-vindo aqui ao canal do Universo, e a gente tem esse quadro chamado DR Astral. Você vai mandar o seu caso com nome, data e nascimento, se tiver horário eu também gosto, porque eu vou ler isso aqui astrologicamente, tá? Então eu preciso dos dados. Vamos lá? Oi, Márcia, meu nome é Carly e eu nasci no dia 16 de dezembro em São Paulo. Minha DR é com meu ex-namorado, o Lucas, de 1º de abril. Bom, o nosso relacionamento é feito de idas e vindas. Nós namoramos por 3 anos, até que ele me traiu e eu terminei. Dois anos e meio depois do término, nos reencontramos por acaso e voltamos a ficar. Em uma dessas ficadas nasceu nosso filho Nicolas, de 21 de janeiro. Depois de muita conturbação, mentiras e traições da parte dele, terminei de novo há 9 meses. Mas eu ainda o amo. Recentemente, ele me mandou mensagem pelo celular terminando tudo de vez, de maneira bem fria e covarde, já que a gente ainda ficava de forma descomprometida. Eu queria saber se o meu futuro será com ele ou se os astros me reservam alguém melhor. Falando astrologicamente, não tem aqui, Fidência, hein? Você tem o Sol e a Lua em Sagitário e o Ascendente em Ares. Totalmente fogo, você deve ter um gênio, minha filha. Ou seja, decidida, sabe o que quer e é brava. O ex tem o Sol em Ares, a Lua em Peixes e o Ascendente em Escorpião. Minha querida, Ares, Escorpião e Peixes vai ser infiel por natureza a vida toda. Quer dizer, tem tendência. Ele ainda tem a Casa Sete em Toro. Vai querer formar família só depois dos 40 anos. Tá achando chato esse negócio de família agora. Porque quando a gente tem a Casa Sete, que é do casamento, em Toro, a gente só quer um negócio para os 40, para viver quietinho. Vênus em Peixes dele indica que procura uma mulher submissa, que não é o seu caso. Para o relacionamento dar certo, você teria que estar disposta a sofrer traições constantes e não reclamar. Triste isso, né? O relacionamento de vocês foi um resgate kármico com o teu filho, Nicolas. Pois ele tem a Lua em Peixes, que o conecta com o pai. E a Casa 4 em Leão, que se conecta com a sua Casa 5 em Leão. Ai, já foi de vida passada. Já foi de vida passada esse pai de seu filho. Isso foi um acordo que vocês fizeram para ter o neném. Porém, ninguém é obrigado a ter uma vida quando não dá certo. Astrologicamente, cai fora. Não é ele que vai ser a pessoa que vai te trazer amor e carinho. Porque ele tem um perfil e você tem outro. Isso não quer dizer que ele não seja amado pelo papai e pela mamãe. Abraço, querida. Márcia, eu quero muito uma resposta sua. Meu nome é Isabel. Eu nasci em 16 de junho na cidade de Porto, em Portugal. Eu sou um pouco mais velhinha, como você pediu. Mas não importa. Todos temos os nossos problemas. Meu ex-companheiro é um aquariano nascido em 14 de fevereiro, também aqui na minha cidade. A gente teve um relacionamento de 28 anos, mas eu me sacrificava muito, porque ele sempre gostou de um rabo de saia. Até que eu cansei e deixei ele. Apesar de já ter se passado quase 6 anos, a gente não consegue se esquecer. Mesmo ele já estando em outro relacionamento, eu não consigo me relacionar com mais ninguém. Parece que todo mundo tem defeito. Será que a gente terminou mesmo? Ou ainda existe alguma chance de a gente ficar junto? Você, Isabel, tem o ascendente em gêmeos e a lua em peixes. Ascendente em gêmeos, a cabeça não para. A lua em peixes, uma sonhadora. Ele tem o sol em aquário. Frio, hein? Lua em peixes e ascendente em escorpião. Nunca será fiel. Gente, esse negócio de ascendente em escorpião e a lua em peixes, a gente já sabe, camarada. Ele não vai ser fiel. O que mantém vocês juntos é a lua. Tua lua com a lua dele, mas não vai dar. Vocês dois têm a lua em peixes. Peixes é um seguro apegado. Por isso você não consegue esquecer. Ponto. Ponto. Quer ele? Vai ser traição. É para o seu futuro? Não. Quer pagar o preço? Paga. Não acho que vale a pena, não. Eu acho que você tem que seguir em frente. Faz o ritual de esquecimento. Dá uma olhada lá no meu site para desacoplar ele da sua mente. Beijo. Oi, Márcia. Aqui uma velhinha para você. Eu me chamo Elvira Fátima e nasci no dia 24 de maio no Rio de Janeiro. Mas hoje moro em Portugal. Sinto que a vida passa para mim sem que eu consiga realizar meus sonhos. Não casei nem namorei, mas adotei uma filha que agora tem 21 anos, a Daniela Felipa, de 2 de junho. Sempre tive problemas de dinheiro, nenhuma amizade verdadeira e até minha filha é muito fria comigo. Passamos a vida brigando. Será que algum dia vamos nos acertar? Nos dê um conselho. Mesmo com o sol em gêmeos, as ruas geminianas, o desentendimento vai acontecer. Você tem a lua em aquário, teimosíssima e mandoníssima. Pá! Faz isso, faz aquilo. Já ela tem a lua e o ascendente em virgem. Crítica demais, autocrítica demais. Ela se critica, analítica e critica qualquer um. E ela vai ser assim o resto da vida. A tua filha tem a lua na casa 12. Pomba, se a pessoa tem a lua na casa 12, ela é médio, 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 médio. Ela tem que fazer um curso de EIC, porque ela é cheia de problemas espirituais, de encosto. Mais uma gravante. Faça um ritual azul, tá? Dá uma olhada no meu site. Então, ela sofre essa influência espiritual, até mesmo nos desentendimentos que você tem. Pois esta posição é um indicador de problemas carmáticos com a mãe. Sugestão. Usar o mais bonito dos geminianos, o poder da comunicação e tentar se entender. O Salmo 90 e o 74 vão ajudar bastante nesse caso. E abraçar, e beijar, e beijar, e abraçar. Beijo, queridas. Oi, Márcia, tudo bem? Eu sou o Luiz e nasci no dia 23 de abril. Minha mãe, Agnes, nasceu em Terespol, na Polônia, e veio por Brasil fugida da guerra. Ela possui traumas por causa disso que acho que vão além da astrologia. Nós simplesmente brigamos pior que cão e gato, seja pessoalmente ou por telefone. Eu prezo pela liberdade e me sinto bem sozinho. Já ela quer mandar até por telefone. Ah, ela mora em Natal e eu em São Paulo. Eu não tenho nem vontade de ter um relacionamento, até fujo. E quero voltar pra Israel, onde morei entre 2003 e 2006. Márcia, os astros têm a ver com esse meu prazer por estar sozinho? E o meu mapa astral é favorável pra que eu mude de país mais uma vez já no ano que vem? Luiz, você tem o Sol em Toro, Lua e Ascendente em Aquário. Vai mesmo precisar do seu espaço ficar sozinho. Imagina que você quer ficar com alguém. Vai embora. Já sua mãe tem o Sol em Peixes, a Lua em Toro e o Ascendente em Peixes. Extremamente apegada e dependente de você. Eu diria pegajosa. O psíquio é pegajoso, né? Ela vai querer saber sempre como você tá, porque tá e onde tá e papapá. Porque câncer é o signo que rege a tua família. Você sabe, né? Câncer é o signo da família. Sua revolução solar indica a Casa 9 em Peixes para o próximo ano. E é a Casa das Viagens para fora, indicando que você deve ir morar fora, sim. Casa 9 é a Casa da Viagem para o Exterior. Tá dando bacana pra você. Vai embora, né? Peixes é, vai embora. Além do mar. E é assim, ama a tua mãe, né? Cada um é do jeito que é. Vai pra ter o quê? Evite brigar. Salmo 66 pode ajudar muito, tá? Abraço. E Zé, você gostou desse quadro? Tá gostando do DR? Mande pra cá o seu nome, data de nascimento. Se tiver horário, eu vou amar o nome da pessoa e a data de nascimento que você queira perguntar. Conta a tua história, que astrologicamente eu vou estar respondendo. Gostou? Gostou? Então, comente aqui embaixo e se inscreva no canal, tá bom? Espero você pra próxima. Beijo! Uau!